Vamos considerar, primeiramente, o que é uma mente presa em um círculo vicioso. Bem, um dos casos mais óbvios que conhecemos é a preocupação. O médico te diz que você terá que fazer uma operação. Isso acontece de uma forma que, automaticamente, todo mundo se preocupa com isso. Como a preocupação tira o seu apetite e o seu sono, ela faz mal para você. Mas você não consegue parar de se preocupar, assim você fica mais preocupado por estar preocupado. Além disso, como é absurdo, você fica enfurecido por fazer isso. Você se sente preocupado por ter se preocupado de ter se preocupado. Esse é um círculo vicioso. Agora, você consegue permitir que sua mente fique quieta? Não é difícil? Pois a mente parece um macaco pulando para cima e para baixo o tempo todo. Quando você aprende a pensar que não pode realmente pará-la e um número enorme de pessoas dedicam suas vidas a manter as mentes ocupadas e se sentem extremamente desconfortáveis com o silêncio. Quando você está sozinho, ninguém está dizendo nada. Não há o que fazer. Essa preocupação, falta de distração, estou sozinho comigo mesmo, eu quero fugir de mim mesmo. Sempre quero. Por isso vou ao cinema, leio histórias de mistério. Por isso vou atrás de mulheres, ou bebo, ou qualquer coisa. Eu não quero ficar sozinho. Eu me sinto estranho. Por que você foge de você mesmo? Por que é tão ruim? Por que você quer esquecer? Por que você quer parar? Por que você está viciado em pensamentos? Essa é uma droga muito perigosa. Pensamento compulsivo continua e continua e continua. É um hábito. Assim é difícil parar essa atividade. Mas você deve parar se quiser ficar são. Porque se eu falo o tempo todo, não escuto o que os outros têm a dizer. E vou acabar numa situação em que não tenho nada a falar além das minhas próprias palavras. Exatamente da mesma forma, se eu penso o tempo todo, eu não terei nada para pensar a não ser meus pensamentos. Para ter algo sobre o que pensar. Há momentos em que você tem que parar de pensar. Mas como fazer isso? A primeira regra é não tente. Porque se tentar, será como alguém tentando acalmar águas turbulentas com uma chapa plana. Só irá bagunçar mais ainda. Da mesma forma que uma piscina barrenta e turbulenta se acalma, se for deixada quieta. Você deve saber como deixar sua mente sozinha. Ela irá se acalmar sozinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.